Olá pessoal, meu nome é João, sejam bem-vindos ao canal Superfachada. Hoje, vamos falar sobre o elemento arquitetônico que pode transformar completamente a estética e a funcionalidade do seu ar, as escadas internas de madeira. Se você está pensando em reformar ou construir, fique ligado para descobrir tudo sobre as vantagens, tipos de madeira, design e manutenção das escadas de madeira. Vamos lá! Vantagens das escadas de madeira Primeiro, vamos falar sobre as vantagens das escadas internas de madeira. A madeira é um material clássico e atemporal, que traz um toque de elegância e calor para qualquer ambiente. Além disso, ela oferece uma durabilidade incrível quando bem cuidada, podendo durar décadas. Outro ponto positivo é a versatilidade. A madeira pode ser trabalhada em diversos estilos, desde o rústico até o contemporâneo, se adaptando a diferentes decorações. Ela também é uma ótima opção para quem busca um material sustentável, já que muitas madeiras podem ser obtidas de fontes renováveis e manejadas de forma responsável. Tipos de madeira Agora, vamos falar sobre os tipos de madeira mais utilizados. As opções são muitas e cada tipo tem suas características únicas. Madeira de IP É conhecida pela sua resistência e durabilidade, além de ser extremamente densa. O IP tem uma cor escura e rica, ideal para quem quer um visual mais sofisticado. Madeira de IP Madeira de cubarô Também é muito resistente e possui uma cor que varia do amarelo ao marrom avermelhado. É uma ótima opção para quem deseja um tom mais claro. Madeira de IP Madeira de mogno Tem uma cor avermelhada e uma textura lisa. É uma das mais nobres e valorizadas. Madeira de pinos Madeira de pinos Mais acessível O pinos é uma madeira mais leve e clara, frequentemente usada em estilos mais modernos e minimalistas. Design e estilo Design e estilo Estão bem detalhado com algo mais moderno, com escadas flutuantes que dão uma sensação de leveza e modernidade ao ambiente. Música Escadas e espirales são uma opção elegante e que economiza espaço, São ideais para ambientes menores e para quem quer um elemento arquitetônico de destaque. Escadas em um são bastante funcionais e oferecem uma estética equilibrada, sendo perfeitas para espaços maiores. Escadas héteras são simples e eficientes, mas podem ganhar sofisticação com a escolha certa de madeira e acabamento. Manutenção Para manter suas escadas de madeira sempre bonitas, alguns cuidados são essenciais. Primeiro, evite a exposição prolongada à umidade, que pode causar deformações e apodrecimento. Utilize produtos específicos para a limpeza e conservação da madeira e aplique verniz ou óleo reguamente para proteger a superfície. Outra dica importante é evitar o uso de produtos abrasivos, que podem riscar e danificar o acabamento. Tapetes antiderrapantes nos degraus também são uma boa ideia para evitar acidentes e proteger a madeira. E aí, gostou das dicas sobre escadas internas de madeira? Elas realmente podem transformar o visual da sua casa, trazendo elegância e funcionalidade. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre design e decoração. Comente aqui abaixo qual tipo de madeira você mais gostou. E aí E aí E aí